Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu time impulsionou. O time inimigo colocou bomba no placar. Eles impulsionaram. Planta, coste, coste e pronta. Morcego, uva disponível. Dói até de olhar. O impulso do seu time já era. Acabou o impulso inimigo. O impulso inimigo. Lâmpago da Cosme Cosme pronta. Centílita impulsionada. Lâmpago da Cosme Cosme troca. Lâmpago da Cosme Cosme troca. Lâmpago da Cosme Cosme. Lâmpago da Cosme. Lâmpago da Cosme. Lâmpago da Cosme. VITÓRIA!